Ó, ó, ó a troca de roupa do Homem-Aranha agora, pá, porra, ó, cê tá louco, como é que ele aciona isso, porque se você prestar atenção, em nenhum momento ele faz alguma, ele aperta uma tecla no relógio, ele não aciona, ele aciona com a mente, ele pisca o cu duas vezes Cid, Ah, eu não sabia dessa, caralho, a tecnologia tá muito avançada, né, o cara pisca o cu duas vezes, liga a roupa, pisca o cu,